Bela, bela, bela O vento faz pena de espera Demorou que deu a vez Vá se louca, já caiu A bela é linda, é nossa Ela é da cor do Brasil Demorou que deu a vez Vá se louca, já caiu A bela é linda, é nossa Ela é da cor do Brasil Olha como é linda, ia, ia Vem, faz, é, tem, gui, oi, oi Vem, faz, força, para, bala Bude, eu te chamo de amor Olha como é linda, ia, ia Vem, faz, é, tem, gui, oi, oi Vem, faz, força, para, bala Bobe, eu te chamo de amor Bela, bela, bela Ela anda na rua como quem passa na passarela O mundo é dela Linda, doce, fera Seu corpo provoca engarrafamento Mudança de vento Faz fila de espera Demorou que deu a vez Vá se louca, já caiu A bela é linda, é nossa Ela é da cor do Brasil Demorou que deu a vez Vá se louca, já caiu A bela é linda, é nossa Ela é da cor do Brasil Demorou que deu a vez Vá se louca, já caiu A bela é linda, é nossa Ela é da cor do Brasil